E a gente percebeu que, por exemplo, assim, quando a gente filtrava, colocava esse filtro de ter um resultado na prática, seja atleta, seja meio empresarial, seja meio artístico, cara, transcendia muito o lance do dinheiro. Tava muito mais atrelado com a paixão que a pessoa tinha e essa parte do dinheiro era muito mais consequência dessa paixão e dessa qualidade de serviço que a pessoa colocava em prática. Tanto é que uma coisa que me impressionou muito, cara, a gente conversou com vários atletas olímpicos que financeiramente não é aquilo que a gente imagina. O cara passa perrengue financeiro. Sim. Cara, por que você não faz outra coisa? Cara, eu sou apaixonado por isso. E quando eu paro pra pensar nisso, o que o Cacá é apaixonado, cara? Em termos de negócio agora, vai. Em termos de business. Cara, eu sou apaixonado por transformar a vida das pessoas, cara. Quando eu levo conhecimento pra vida das pessoas e eu recebo um testemunho de transformação através de uma palavra, às vezes, que eu falo, pra mim aquilo ali é o maior resultado que eu tenho. Quando a gente fala de non-stop, o que é non-stop? Non-stop faz gerenciamento de carreira, né? O que é o gerenciamento de carreira? É simplesmente pegar o índice e botar em cima do palco? Não. É saber que durante uma hora de show, tem pessoas ali embaixo que tem depressão, pessoas que estão ali desacreditadas da vida, são pessoas que estão precisando de um momento de felicidade pra poder entender que a vida faz sentido. É isso que a gente proporciona. A nossa empresa, ela tem um propósito. Levar alegria pras pessoas, levar amor pras pessoas, levar o conhecimento, né? A gente tem vários outros experts dentro da empresa, artistas, que trabalham em vários segmentos. Então, o Tirulipa é só humorista? É só humorista. Ele é um artista, ele é ator, mas no final do show dele, ele canta um louvor e ele faz uma oração. Então, tem pessoas que saem de lá e dizem assim, cara, foi maravilhoso o show, mas eu precisei escutar essa oração, porque isso aqui foi pra mim hoje. Deus me trouxe aqui pra me ouvir isso. Então, Deus usa as ferramentas que ele tem, da maneira que ele quer, onde ele quer, e cada um com seus dons. Então, eu acho que o que me motiva é saber que, de alguma forma, o nosso trabalho transforma a vida das pessoas. Oi, é muito louco isso, porque, às vezes, a pessoa já escutou isso, é a mesma coisa de muitas pessoas, mas quando é uma pessoa específica, que ela tem muita admiração, faz muito mais sentido. Quer um exemplo? Tiago Nigro. O Nigro, ele está numa pegada totalmente diferente do que ele vinha fazendo. O Nigro era um cara cético, não vou dizer que ele era totalmente descrente, porque ele... Eu sempre falo que o cara cético, ele é o duvidoso. Ele é tão inteligente que ninguém convence ele de forma tão fácil. Então, ele precisa ter uma testificação, é uma prova social de que aquilo ali realmente existe. E o Nigro, para mim, é a maior prova disso, cara. Como Deus usa o Nigro? Imagina, o Nigro fala de finanças. Quando você fala de finanças, são pessoas mais céticas. São pessoas que são mais centradas, racionais. Você não vai convencer uma pessoa dessa de forma fácil. Você pega o Dave Leonardo, para mim, é um dos maiores pregadores do mundo. Está transformando a vida de milhões de pessoas através da palavra. Pega o Dave, talvez, e bota para falar para o público do Nigro. Com certeza vai ter alguém que vai sair tocado. Mas provavelmente a maioria não vai dar tanto ouvido a ele. O que esse cara está falando, né? Mas quando você pega o Nigro, e Deus usa o Nigro para falar para o próprio povo dele, aí é onde ele vai falar para as pessoas que só estão dispostas a ouvir ele. Então, Deus usa dessa forma, cara. Eu tenho o meu público, e eu falo para o meu público, mas talvez tenha um público que eu vou falar, e as pessoas não ouvir tanto quanto se fosse o seu. O Nigro tem para mim essa característica. Então, de que adianta eu falar para o público dele sobre Deus? Se ele falar, ele tem muito mais autoridade com as pessoas ao redor dele do que eu. Então, Deus capacita ele para que ele possa alcançar pessoas que só estão dispostas a ouvir ele. Entendi. Mas eu acho que você vai conseguir esclarecer muito isso. Porque se conhece não só a parte de influenciar, do influenciador, vivencia isso também, essa parte, mas esse relacionamento com Deus. E uma coisa que a gente viu na internet, que era muito comum, e que muita gente tinha esse medo, assim, que no início a internet não tinha muito parâmetro. Quando você não tem parâmetro, qualquer coisa que você falar, passa. Porque não tem um parâmetro. Começou a ter um filtro, né? Existe um filtro hoje. Agora começa a ter um filtro. E as pessoas começam a se perguntar assim, cara, quando que alguém está usando da fé para realmente falar o que acredita ou para benefício próprio? E é muito difícil você discernir sobre isso, porque é algo que você não... Cara, não tem como você falar assim, A mais B. É totalmente fé, cara. É totalmente você falar de algo que transcende qualquer racionalidade. Como que a gente pode ter um cuidado, cacau? Como que a pessoa pode discernir sobre isso? Pô, será que esse cara usa da fé para me contribuir mesmo ou para benefício próprio? Você percebeu isso também? Sim, vamos lá. Quando você conheceu a sua namorada, você para se aproximar dela e pedir ela de namoro, você precisou ter o quê? Relacionamento. Você primeiro começou tendo o quê? Contato. O contato, ele te gera contato. Relacionamento te gera acesso. Se eu tiver somente contato com Deus, eu não vou ter relacionamento. Então, eu nunca vou saber quando é ele falando através da vida de alguma pessoa. quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu consigo discernir só no olhar se aquela pessoa que está falando é baseado realmente no que Deus prega ou não. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, está mais relacionado ao relacionamento que a gente tem com Deus do que a pessoa que está falando... Totalmente. Ah, entendi. Totalmente. Porque imagina o seguinte, você sabe da sua caminhada com Deus, certo? Eu sei da minha caminhada que eu tenho, do meu relacionamento que eu tenho com Deus toda hora. Eu não tomo uma decisão sem antes perguntar a Deus. Cacá, Deus responde, às vezes, audível, às vezes, através de uma imagem, às vezes, através de uma fala de alguém. Você tem a resposta de Deus. Como eu saber se alguém está falando ou não aquilo que Deus quer? Deus não é um Deus de dúvida. Deus é um Deus de paz. Tem muita gente hoje que usa de Deus para poder se aproximar das pessoas, porque as pessoas estão carentes de ouvir sobre isso. Só que as pessoas, normalmente, elas têm contato, elas não têm relacionamento. Então, quando você só tem o contato, você não consegue saber discernir se aquela pessoa realmente está sendo usada por Deus ou não. Existem muitos homens de Deus, mas nem todo homem usado por Deus é homem de Deus. O homem que é usado por Deus, ele tem dons, ele tem ali os seus talentos que Deus colocou, e a palavra fala que os dons são irrevogáveis. Então, se ele vai usar para o bem ou para o mal, é com ele. Você tem que ter relacionamento com Deus para entender se aquele cara usado por Deus é o homem de Deus. E aí vem baseado nos princípios e valores que ele prega. Então, não é a pessoa, é você. Uau, que sacada, cara. É você, cara. Que sacada.